Nossos aplausos para o Clube Atlético Baipendi Alô Celso Nagel, brasileiro da bandeira do município de Jaraguá do Sul Pessoal da bandeira do Brasil, Santa Catarina Clube Atlético Baipendi O Rogério Tamazelli, aquele cabelo grisado e bonito Parece o Roberto Justo que eu estou falando aqui Roberto Justo, o Rogério O Clube Atlético Baipendi, ali com o mascote do Baipendi Nosso presidente, Salai, juntamente com a esposa Mariana Presidente do Clube Atlético Baipendi E a rainha do Clube Atlético Baipendi, ali no Jeep, a Paula Luisa Pereira Que é do Nelson, não é perfeito? Presidente Michael Miguel Salai, diretor de tiro, Mário Marangoni E também comandante, senhor Mário Marangoni Aí, Nelson, tudo orgulhoso, desfilando aí? Tudo bom? Tudo! Clube Atlético Baipendi, nossos aplausos para o pessoal do Baipendi E olha o Jeep famoso aí Trazendo o rei e a rainha dos atiradores do Clube Atlético Baipendi Vamos abordar o pessoal, o rei e a rainha do Clube Atlético Baipendi Os atiradores, eles que levam a tradição do tiro Neste belo veículo aí, todo E o pequenininho aí, Cavaleiro do Tiro Nossa palestra aqui para esse menininho aqui Que ele já é a segunda ou terceira vez que ele vem com essa faixa desfilando aí Ele é bom do tiro mesmo Os Cavaleiros, as princesas do tiro, do Clube Atlético Vai pedir também nossos aplausos, pessoal Eles que fazem a tradição E diretamente de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul Grupo Safira Estão pertinho de casa, né? Só mil quilômetros de casa E tocaram ontem até as quatro da manhã ainda Eles vão tocar mais um desfile, não é bom? Na corrida, hein? E aí, o Gênero, o Gênero, né? Na bicicleta Nosso aplauso, pessoal O Jacombi vai participar das 15h, o que vai aqui vai votar Ele vai bater o Gênero Vamos tomar mais um E aí, pessoal Os sócios do Vaipendi Nosso aplauso para toda essa galera do Vaipendi Que vem sempre bonita, animada, desfilando Nas Sheets & Fest Nossos amigos aí Vamos aplaudir Seu Silver, Tataos Boa, né? Tocou um monte bonito na Sheets e seu Silver Isso, pessoal Vamos aplaudir essa turma aí bonita do Vaipendi Olha quanta gente, as famílias do clube atlético Vaipendi Um dos mais tradicionais da nossa cidade Aê, seu Lauro Sempre nas festas Aí o presidente, né? O ex-presidente, o Ivo, né? Também desfilando aqui Isso Entrando para a história Aí o... Aí o capa também, o simbaca, né? Pessoal, tudo... Todos os ex-presidentes do clube atlético vai pedir aí desfilando Ô, Wilson O que ele tá fazendo aí, Wilson Brooke, de novo? Já trocou o colete? Tem que voltar depois para mais algumas sociedades ainda Olha o nenenzinho dormindo aí Não, bate palma, pessoal Não acorda aí Não acorda, tá dormindo Tá dormindo, pequenininho Não acorda Bem baixinho agora, tá passando Bom dia Deputado federal, Mauro Mariani Aqui com a gente também A gente agradece a presença Olha os pesos e pesado aí, ó Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, isso Nosso aplauso, então, pessoal Para o clube atlético vai pedir Seu Maragoso Obrigada pela presença Deputado federal, Mauro Mariani Deputado estadual, Carlos Chodini Obrigada pela presença Prestigiando a nossa Chitzen Fest E agora, pessoal Falando os aplausos de vocês Sociedade